Boa noite meu querido Boa noite Essa música é em homenagem a minha amiga Tieta Regressar é reunir dois lados A dor do dia a dia partir Com seus fios enredados Na alegria de sentir Que a velha mágoa é moça tempora Seu gano noivo é o amanhã Eu voltei para juntar pedaços De tanta coisa que passei Na infância abriu-se um laço Nas mãos do homem que eu amei O azul dessa paixão me machucou Hoje sou o peixe e sou meu próprio pescador Eu voltei no curso Desde o meu percurso Me perdi no leste Minha alma renasceu Com flores de algodão Do coração do coração Do coração do agresti Quando eu morava aqui Olhava o mar azul Olhava o mar azul Uma flor de ir e vir Ah, fiz de uma saudade Ah, fiz de uma saudade Ah, felicidade Pra voltar aqui Ah, fiz de uma saudade 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 O azul dessa paixão Me machucou Hoje sou o peixe E sou meu próprio pescador E eu voltei no curso Teve o meu percurso Me perdi no leste Minha alma renasceu Com flores de algodão No coração do agresti E quando eu morava aqui Olhava o mar azul Na flor de do rio Há filhos de uma saudade Há felicidade Pra voltar aqui Muito obrigada Sabiá